Fala pescador! PG aqui pra vocês. Mais um vídeo aqui com o canal Espaço Pesca, a loja Espaço Pesca, feita de pescador para pescador. Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês o review aí da linha, o material que chegou novo aqui no Espaço Pesca. Linha multifilamento 12 fios, tá? 12x, pessoal. 12 tramas entrelaçadas formando apenas uma linha. A linha ficou bem bacana, é a linha da Maruni, by Nelson Nakamura, da linha do Nelson Nakamura. Muito bacana, o forte dessa linha é o quê? 12x. Maciez, legal e custo-benefício, porque ela é inclusive mais barata do que muita linha 8x. E também tem uma vantagem, o carretel vem com 200 metros, pessoal. Então é bem, bem legal. O pessoal aí que gosta de fazer cama ou até carretilha perfil baixo, de repente você consegue com um carretel preencher duas carretilhas. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar pra vocês, eu separei três opções pra vocês e vou deixar no final do vídeo aí o link pra você acessar, dar mais uma olhada e caso você queira aí, inclusive, fazer a aquisição desse material. Bora aqui! Observação importante, pessoal. Lembrando, até dia 6, agora, nós estamos com a promoção de aniversário do Espaço Pesca. Você colocando no seu carrinho lá o código de cupom PG, código de cupom PG, você tem mais 5% de desconto na sua compra. Não perde essa oportunidade, então só vai até o dia 6, agora, 6 de março. Então, essa é a linha, pessoal. Ela tem essa cor alaranjada, uma linha top, top. Então, eu botei aqui pra vocês, ó, 0,20 milímetros. Deixa eu virar aqui pra você. 0,20 milímetros, tá? Tem a opção também aqui, ó, 0,23 milímetros, tá? E 0,26 milímetros. Equivalência, tá? 0,26 dá 27,5 libras. Se você quiser em PE, também dá 2,5, tá? Aí você tem aí a 0,23 que dá 26,4 libras. Bitola, 0,23. Em libragem, 26,4 libras. Em PE, PE2, tá, pessoal? E 0,20 milímetros e mitola. Equivalência aí, 21,6 libras. PE, 1,5, tá bom? Deixa eu só abrir uma aqui, pra você ter uma ideia de como é essa linha, pessoal. Ó, essa é a linha, tá? A linha bem bacana. Não vou tirar daqui, senão vou desmanchar, que essa linha aqui tá novinha. Mas olha só, a linha é bem macia, a cor bacana, eu gosto dessa cor, é uma cor legal pra você... Às vezes você tá pescando, por exemplo, com o Jig Red, não tá sentindo o Jig Red, mas você vê a linha em barrigar. Isso facilita pra caramba, tá? Linha muito boa, o Carretel vem com 200 metros e ela é 12, 12, 12 fios, tá? NK 12X PE, Maruri, by Nelson Nakamura, tá? É a linha do Nelson, feita em parceria aí com a Maruri. Linha muito bacana, muito legal, vale muito a pena. Eu vou deixar o link dessa linha aqui embaixo na descrição do vídeo. E vou também fixar no primeiro comentário aí da galera. Então vai tá fixado aí também, você consegue acessar clicando no link. Você vai lá no Espaço Pesca, você consegue acessar, dar uma olhada, verificar mais as opções, ver os preços. Vale a pena, 200 metros é um carretel bacana, um carretel grande. Linha 12X, é bem macia, bem bacana. E essa aqui, custo-benefício ótimo, porque ela inclusive é muito mais barata do que muita linha multifilamento por aí, 8X. E essa aqui é 12X, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar aquele like pra gente, que é muito importante. E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Pessoal, valeu, abraço, até o próximo vídeo.